Os preços dos alimentos na CEA GESP e companhia de entrepostos de São Paulo já subiram em média 16% em 2020. O índice reúne a variação dos 150 produtos mais vendidos no entreposto. Entre os itens com os maiores reajustes em novembro estão a batata que subiu 25%, a cebola 13%, o maracujá 52% e a banana-maçã 25%. Além da pandemia, a alta do dólar e as condições climáticas adversas interferiram nos preços, segundo a CEA GESP. A expectativa é de que a chegada do verão continue aumentando os valores, já que ainda pode haver perdas na qualidade por causa do excesso de chuvas e das altas temperaturas.